Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que eu sei que o pessoal estava pedindo há bastante tempo. A gente vai praticamente apresentar aqui no canal uma nova classe de ativos. A gente vai falar sobre Bitcoin, criptoativos, blockchain, afinal de contas, o que é isso? Hoje nós vamos dar aí um primeiro passo para você poder entender um pouquinho sobre essas novas tecnologias. Então vamos lá! Então, pessoal, Bitcoin, blockchain, altcoins, Ethereum, toda essa discussão. Parece que é todo mundo à parte, né? E de fato é uma coisa bem grande. A gente já teve ali aqui no canal o Portilho falando lá no Trader Talks, então se você não assistiu, assiste lá, ele comenta bastante sobre isso. Mas esse vídeo é para fazer a introdução, a sua introdução nesse mundo dos criptoativos. É um tema que eu gosto bastante, né? Quando eu era mais novo, lá nos idos de 2017, 2018, eu era pesquisador lá na UFJF, meu mestrado. A pesquisa do meu mestrado foi sobre criptoativos. Você pode até procurar fatores de influência na compra de criptomoedas, que você vai achar meu nome lá. E é engraçado, né? Porque 2017, 2018, parece que é pouco tempo. Mas para o mundo dos criptoativos é quase que dois séculos aí. Porque de tanto que a tecnologia avança e ela avança rápido. Então vamos lá, galera. Afinal de contas, né? O que é Bitcoin? É moeda? Não é moeda? A gente tem várias definições, tá? Eu vou trazer alguns autores aqui para vocês. E é engraçado como que essas definições vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, o próprio Satoshi Nakamoto, que foi o desenvolvedor do Bitcoin, o que deu início disso tudo, ele disse que é um sistema eletrônico de dinheiro peer-to-peer. É um termo mais técnico, a gente já vai comentar sobre ele. Depois a gente tem outros autores, né? Como, por exemplo, o brasileiro Fernando Urich, que é um cara também que entende pra caramba. Ele falou que o Bitcoin é uma moeda digital peer-to-peer, de código aberto, que não depende de uma autoridade central. E é o primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado. A gente tem um outro cara, que é o André Azotonopoulos, que ele traz até uma visão um pouquinho mais completa, que ele fala que o Bitcoin é uma coleção de conceitos e tecnologias que formam a base do ecossistema de dinheiro digital. incluindo uma rede peer-to-peer descentralizada, que é o protocolo do Bitcoin, um livro razão público, que é o blockchain, e um mecanismo descentralizado matemático e determinístico de emissão de moeda, que é o proof of work, que é o sistema de mineração. E também o sistema de verificação de transações descentralizado. E aí você pensa, né? Vamos voltar um pouquinho? Afinal de contas, por que foi criado um dinheiro digital? Hoje em dia você tem o sistema financeiro, ele é altamente digitalizado, você tem essas discussões de open finance, etc. Mas no caso das criptos, o propósito foi um pouquinho diferente. Era algo justamente ali para simular como se fosse o cash, o dinheiro que você tem, o papel moeda ali, só que num sistema descentralizado e no meio da internet. É importante a gente entender que é o seguinte, com o desenvolvimento da internet, você começou a ter opção, de você ter a digitalização de várias coisas, então a carta virou e-mail, os arquivos você tinha no seu computador. E a grande dúvida era o seguinte, como que a gente cria um arquivo de dinheiro no mundo da internet em que tudo pode ser copiado e replicado infinitamente? Isso aí era o que chamavam de problema do gasto duplo. Então você tinha dificuldade em desenvolver esse arquivo de dinheiro, digamos assim. A discussão, por mais que ela seja mais recente, da criação do Bitcoin ali em 2008, e hoje a gente está descobrindo novas e novas utilidades com relação às criptos, na verdade é uma discussão que ela vem lá desde 1970, mais ou menos, 1980, com um grupo de pessoas chamado cypherpunks. Eles eram criptógrafos, né, e de certa forma com bastante ideologia, alguns anarquistas e etc. Eles comentando que com o desenvolvimento da tecnologia, eles ficavam muito preocupados de algumas pessoas fazerem mau uso dessa tecnologia. Então você precisava garantir uma transparência para os grandes e ao mesmo tempo uma privacidade para os pequenos. Então esse grupo, vários deles começaram a desenvolver o que poderiam ser o início ali de vários tipos de dinheiro digital. Então, por exemplo, você tinha um cara chamado David Sean, que ele criou o DigiCash. E esse DigiCash ele chegou a ser desenvolvido lá atrás, se não me engano em 1980, perto dessa década de 80, mas depois acabou que a coisa não deu muito certo. E eles ficavam se questionando, poxa, por que não deu certo a criação de um dinheiro digital? E eles notavam que o aspecto da centralização era algo considerado ruim. Você tinha também o aspecto de que não desenvolvia, não desenvolvia tanto a questão do problema do gasto duplo, porque você precisava ter uma entidade que ficava lá olhando e monitorando o tempo todo. Então, chegaram à conclusão de que talvez isso não seja uma boa forma de executar esse projeto de dinheiro digital. E a coisa só veio a acontecer de fato quando a gente veio lá para 2008. E aí você deve se questionar, poxa, 2008 aconteceu algo bem particular ali para o mercado financeiro, que foi a crise do sistema financeiro, a famosa crise de 2008. Eu não vou entrar nos detalhes da crise, mas é interessante notar como que a criação do Bitcoin e a crise de 2008 está diretamente ligada. Então, justamente, a sociedade como um todo estava questionando uma série de coisas que estavam acontecendo no mercado em 2008 e muitas dessas coisas já foram resolvidas, isso é importante falar. Esse grupo foi ganhando cada vez mais força. E aí, desde que então, no dia 31 de outubro de 2008, apareceu um artigo na internet chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que foi um artigo pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto que deu início à criação dos criptoativos, criptomoedas e todo esse mundo todo que você conhece. Eu estou falando muito sobre o Bitcoin. Existem outras criptomoedas, a gente vai comentar um pouquinho também nesse vídeo sobre elas. Mas, assim, o Bitcoin é o começo de tudo e eu acredito que se você consegue entender o Bitcoin, facilita muito a sua compreensão com relação às outras criptomoedas. E aí você me pergunta, né? Poxa, mas eu não sei quem é esse Satoshi Nakamoto. Quem será que é esse cara? A verdade é que ninguém sabe até hoje quem é. Algumas pessoas suspeitavam, por exemplo, do Ralfini. Outras pessoas suspeitavam que eram outras pessoas desse grupo do Cypherpunks. Mas a verdade é que não importa. Não importa a gente saber quem é o Satoshi Nakamoto. Tem gente que fala que é um grupo de pessoas. O que importa é a gente observar a tecnologia que ele deixou para a gente, como que isso foi o início de um desenvolvimento de algo muito maior, maior até mesmo do que o Satoshi previa. Vamos lá. Se a gente pudesse comentar algumas características do Bitcoin. O Bitcoin é um sistema de pagamento peer-to-peer. O que a gente quer dizer isso, né? Ele é descentralizado, tá? E você pode fazer o pagamento pessoa a pessoa. Era a forma como inicialmente fazia, mas obviamente com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você tinha que ter uma série de cuidados com as suas chaves. Não era algo tão simples de ser feito, tanto que hoje em dia você tem as corretoras, você tem as corretoras de cripto, você tem aqui no próprio banco também, no seu aplicativo do BTG Pactual, você consegue comprar cripto e facilitou bastante esse processo. O Bitcoin funciona por meio de uma tecnologia chamada blockchain. E é aí que está a grande chave e a grande sacada que o Satoshi Nakamoto traz para a gente. O blockchain é como se fosse uma rede de blocos, como o próprio nome diz, apesar do Satoshi não ter usado esse nome, em que você tem a validação das transações por um grupo de mineradores. Pensa que é o seguinte, o blockchain é uma grande torre em que você tem os blocos que compõem essa torre e esses blocos são compostos por transações. Os mineradores são uma rede, são os nós que a gente fala, e o trabalho deles é justamente validar essas transações, construir esses blocos e adicionar esses blocos nessa grande torre que é o blockchain. A grande sacada do Satoshi Nakamoto é que ele desenvolveu um sistema de forma que os próprios mineradores validavam os blocos uns dos outros e que você tinha muito mais incentivos a ser honesto na rede do que a você ser desonesto. Esses blocos têm códigos, não vou entrar no detalhe, enfim, tem um hash, tem criptografia de curvas elípticas, aí é algo bem mais complexo, mas basicamente, cada bloco tem um código, a construção de um novo bloco depende do código dos blocos anteriores, esses blocos são formados de 10 em 10 minutos, e os mineradores validam os blocos que são formados, todos os mineradores dão ok ou não para a formação desses blocos e eles competem entre si para ver quem consegue formar esse bloco em menos de 10 minutos, porque depois de 10 minutos o bloco vai ser adicionado, você vai ter que pegar um outro conjunto de transações, fazer a construção do bloco, a mineração e etc. Esse processo é bastante eficiente, apesar de que na parte de energia ali tem algumas complicações, porque ele exige um gasto de energia elétrica muito grande, mas a ideia principal era simular, por exemplo, a mineração do ouro, por isso que a gente fala que é mineração dentro do blockchain. Pensa comigo, o ouro, quanto mais você descobre ele, mais escasso ele se torna, quanto mais fundo você tem que cavar, mais recursos você tem que usar para achar mais ouro. E os mineradores, eles usam poder computacional, eles usam a eletricidade, e aí é dessa forma que é feito, falando bastante, de uma forma bastante superficial, essa forma que é feita a mineração. Alguns pontos que são importantes, a oferta monetária do Bitcoin ela é fixa, em 21 milhões de bitcoins, e ela já está bem avançada. Você pensa assim, poxa, então quer dizer que vai acabar rapidamente e eu não vou poder ter Bitcoin? Calma, não é bem assim que funciona. Quanto mais bitcoins são minerados, mais difícil fica você conseguir novos bitcoins, e a gente tem um processo chamado halving. O minerador ele ganha não só pela remuneração das transações, mas também por bloco minerado. A remuneração do minerador ele vai caindo pela metade. Então naturalmente você vai criando uma escassez artificial dos bitcoins, e esse mecanismo é bastante interessante. É importante lembrar, muita gente fala do Bitcoin, nossa, o Bitcoin hoje ele está a 26 mil dólares, é muita coisa, etc. Mas calma, o Bitcoin pode ser dividido em até oito casas decimais, então você consegue comprar frações de bitcoins. Um ponto interessante também do blockchain, o blockchain ele é público e ele é auditável. Então você consegue, você consegue ver todas as transações que estão registradas no blockchain, você não consegue ver a identidade de quem está fazendo essas transações, mas você por meio de um código, se você fez uma transação, você tem um código que te permite verificar a sua transação lá. Então isso é muito interessante. Os criptativos, eles vão além do Bitcoin e eles vão além do uso no sistema financeiro, no uso para trade, no uso para reserva de valor. Então você criou o seu ecossistema com várias aplicações e a gente ainda provavelmente vai fazer mais vídeos sobre elas. Mas se a gente puder deixar só uma curiosidade, por exemplo, para você fazer auditoria de documentos, para você poder, para você poder fazer, hoje em dia tem os smart contracts, então que por exemplo você consegue praticamente rodar organizações inteiras descentralizadas, você consegue criar aplicações que elas rodam sem uma figura central e é muito interessante isso aí. Mas calma que a gente ainda vai chegar a isso nos próximos vídeos. Vamos lá, dando continuidade então, eu comentei para vocês da criação do Bitcoin, comentei sobre mineração e aí muita gente me pergunta, mas beleza, como que eu consigo negociar Bitcoin? Felizmente, as coisas andaram bastante. Antigamente era bem difícil de você transacionar Bitcoin, eu particularmente vivi essa época, então por exemplo, você comprava pessoa a pessoa, você tinha que ter uma pessoa de confiança, eventualmente você tinha algumas exchanges, mas era um sistema ainda bastante inicial, era muito interessante porque você tinha então, você tem a sua carteira, você tem como ter a carteira para poder armazenar os seus Bitcoins fora da internet, tem como você ter carteiras virtuais, tem como você comprar Bitcoin aqui pelo banco e você ter na sua conta, mas antigamente não tinha tantas opções, então você tinha que ter uma carteira, eu tinha uma carteirinha física, você tinha que anotar uma série de códigos, uma série de palavras e você tinha que tomar bastante cuidado com isso porque se você perder, se você perder os seus Bitcoins para sempre. É muito interessante também como que para fazer as transações a gente tinha que pegar uma série de códigos das outras pessoas, eram códigos complicados para poder fazer a transação e hoje em dia isso ficou muito mais simples, tanto que eu falei, hoje no próprio aplicativo aqui do BTG Pactual você consegue sim comprar Bitcoin. E aí é muito interessante, por quê? Falei um pouquinho sobre Bitcoin, mas hoje em dia nós temos várias e várias altcoins que a gente chama, que são as outras criptomoedas. Aqui tem um ponto bastante legal, o Bitcoin é usado bastante para essa ideia das transações, mas você tem várias aplicações que tem propósitos totalmente diferentes, por exemplo, o Ethereum, o Ethereum hoje é a segunda maior criptomoeda, ele é basicamente uma máquina descentralizada, é um computador virtual que você também consegue usar para transações, mas você consegue rodar aplicações dentro dele, pensa que assim, é como se você rodasse pequenos programinhas dentro dele, você consegue rodar contratos virtuais dentro dele e tem várias aplicações. Por exemplo, tem outras criptos também que elas surgiram com propósitos diferentes, então tem cripto para financiar determinados tipos de projeto, tem criptos que são usadas para você poder usar como pagamento dentro de uma determinada rede específica para determinadas aplicações e aí, enfim, os usos são diversos. Mais uma vez, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Agora, chegou uma parte interessante, muita gente chega para a gente e fala assim, beleza, entendi aí mais ou menos como que funciona essa ideia de cripto, o que afinal de contas é, então não é só um dinheiro digital, é algo muito mais complexo que isso, não é só um número pipocando na sua tela, tem toda uma tecnologia bastante complexa e bastante robusta por trás. E uma coisa interessante, o Bitcoin foi o primeiro, então naturalmente ele sofreu uma série de ataques, uma tentativa de ataques e nunca aconteceu de você ter um hack no Bitcoin em si, então ele é um sistema bastante seguro, é bastante transparente, é auditável e ele já se tornou bastante robusto também. Naturalmente, as pessoas também então compram o Bitcoin para guardar, para comprar, compram, vendem depois, vendem mais caro, faz trade, etc. E aí muita gente pergunta, beleza, é possível analisar o Bitcoin? Essa é uma pergunta muito interessante. quando eu comecei a estudar o Bitcoin lá atrás, a tecnologia era tão nova que praticamente você não tinha como fazer uma análise fundamentalista dele. Muita gente muito importante usava bastante análise técnica para poder analisar o Bitcoin. E sim, chegamos, eu acho que é a resposta que todo mundo quer, podemos usar a análise técnica para analisar o Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do Trading View do BTCUSD, ou seja, o Bitcoin contra o dólar americano. É importante lembrar que quando você analisa a cotação das criptos, você analisa, igual você analisa pares de moedas. Então, é o Bitcoin contra o dólar, é o Ethereum contra o dólar, o Ethereum contra o Bitcoin, também é comum, às vezes, de algumas criptos terem essa paridade. E é basicamente um gráfico como qualquer outro. Alguns pontos que eu tenho que trazer para vocês é que, geralmente, as criptos tendem a ter mais volatilidade do que os ativos tradicionais. Então, é um mercado um pouco mais nervoso, é um mercado que funciona 24 horas também. Então, é interessante observar isso, mas naturalmente também tende a ter mais liquidez nos horários ali que a gente está acostumado a operar, que é aquele horário de abertura de mercado americano, quando o mercado americano está funcionando. Na seção asiática, ali por volta das 9 horas, também costuma ter alguns movimentos, mas não é tanto quanto aquele horário ali de 10h30, de 10h30 até uma hora da tarde, mais ou menos. Se vocês forem ver, meu gráfico aqui é basicamente tudo que a gente usa em análise técnica tradicional, médias móveis, suportes, resistências, etc. Muita gente também gosta de usar Fibonacci, então sim, você pode usar proporções de Fibonacci. Por exemplo, a gente teve esse movimento anterior de alto. A gente consegue traçar um Fibo dele? Consegue. A gente consegue fazer uma projeção de Fibonacci? Consegue. Então, fundo do pivô, temos o topo do pivô, se a gente projeta, você consegue ver, por exemplo, que o Bitcoin, ele veio buscar essa região aqui dos 31.500 dólares e depois fez esse movimento de correção. Você consegue ver também que essa questão da volatilidade é maior de fato, então você consegue observar barras grandes, você vê que por vezes ele rompe a média e depois volta, mas assim, nada muito diferente do que vocês estão acostumados. A ideia de suporte às existências também faz bastante sentido de você usar, são níveis de preços e é o que eu falei com vocês, a tecnologia é uma tecnologia hoje em dia não tão nova assim, mas principalmente ali no início, bastante gente usava análise técnica porque você ainda não tinha a construção dos fundamentos, não é igual uma empresa que você tem um fluxo de caixa para trazer valor presente, fazer valuations, etc. Então, geralmente, se eu for dar uma dica para vocês, eu gosto de analisar o Bitcoin da mesma maneira que eu analiso outros ativos, mas eu tenho compreensão de que ele tem uma volatilidade maior, eu fico bastante atento aos níveis de suportes às existências horizontais, o Bitcoin, ele tende a ter uma característica que quando ele rompe regiões, ele rompe de fato e ele acelera bastante, então é importante ter essas noções. Fibonacci, também podemos usar, a única sugestão que eu dou para vocês é usar gráficos um pouquinho maiores, se você coloca aqui um gráfico semanal no Bitcoin, você consegue enxergar um pouquinho melhor os movimentos de tendência, o gráfico diário também é um gráfico que eu gosto de usar e o gráfico de 4 horas. Muita gente pergunta se é possível fazer trade no intraday com o Bitcoin, até é, mas pela volatilidade eu particularmente não sou tão fã assim de fazer, tá bom? Então ele tem, você vê que tem bastante sobreposição de base nos tempos menores, então eu particularmente sugiro tomar cuidado com isso. E como é mais volátil, naturalmente, eu acho que você se acostumar primeiro com gráfico diário, com gráfico semanal, faz bastante sentido. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é a questão do que eu uso para acompanhar, tá? Eu gosto bastante de acompanhar o Future of Money, que é o braço ali de cripto da Exame. A gente produz um texto lá toda semana no Future of Money, é uma plataforma de notícias que eu gosto de acompanhar para saber o que está acontecendo, já que a gente tem que acompanhar bastante coisa. E um outro site que eu gosto de acompanhar é esse site aqui chamado CoinMarketCap. Lá você vai ver quais são as principais criptos que estão sendo negociadas, você consegue ver o preço, você consegue ver o market cap, ou seja, o quanto de dinheiro, digamos assim, que está rodando nessas criptos, então o Bitcoin, por exemplo, a gente está falando hoje de um mercado ali de 513 bi, então é bastante coisa, é bastante dinheiro negociado, só para você ter uma ideia, só nas últimas 24 horas a gente teve 17 bilhões de dólares que foram negociados, e lembra que eu falei com vocês que vai ter restrito a oferta em 21 milhões de Bitcoins? A gente já está em 19 milhões e 466 mil Bitcoins minerados, então corra para você adquirir o seu, estou brincando, lembrando que essa remuneração ela vai caindo, então naturalmente vai ficar mais difícil de você descobrir novos Bitcoins. E como você pode ver, hoje a gente tem várias e várias outras criptos como Ethereum, a gente tem o XRP, a gente tem a Cardano, Solana, Tron, Polkadot, Polygon, enfim, cada uma com uma aplicação específica, cada uma com um objetivo específico. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente olha aqui, hoje em dia nós temos ali mais de 1.8 milhões de criptos diferentes, nós temos ali 662 corretoras de cripto e a gente tem, para vocês terem uma ideia, o Bitcoin representa cerca de 48.4% da dominância desse mercado. Então a gente está falando de um mercado que é bastante robusto e que hoje em dia tem várias e várias opções para você dar uma olhada. Minha sugestão começa com o Bitcoin, o Bitcoin é o primeiro, é o principal, é o maior, não sou maximalista, então dentro das criptos tem uma galera que gosta só do Bitcoin, não é isso, eu gosto de outras coisas também, mas acho que para quem está começando é fundamental entender o Bitcoin e também entender um pouquinho do Ethereum. Pessoal, então esse é o nosso vídeo de introdução às criptos, eu espero que tenha clareado um pouquinho mais aí na sua cabeça de por que surgiu as criptos, quando que surgiu, qual que foi o propósito da coisa e espero que eu tenha respondido a sua dúvida que sim, você pode operar cripto, hoje no banco você já pode comprar cripto lá no seu aplicativo do BTG Pactual, você pode usar a análise técnica em cripto, dê preferência para os tempos gráficos maiores, mas sim, é igual você opera qualquer outra coisa com um pouquinho mais de volatilidade e também de certa forma uma forma aí de você operar um ativo diferente ou melhor, operar não, mas digo que você comprar e você tem em carteira um ativo diferente. É importante lembrar que as criptos hoje em dia são bastante relacionadas com os ativos de tecnologia, então naturalmente também tem aquela dinâmica de sofrer com elevação de taxa de juros, de performar bem quando os mercados de risco performam bem e são coisas que você precisa ficar ligado. O mercado de cripto está cada vez mais robusto, tem cada vez mais novas aplicações e ele está cada vez mais integrado com o mercado financeiro tradicional. Beleza? Espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado pessoal e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho